Ah, ficou aqui. Você chegou a olhar e ver quem é que era aquela vez? Ela é a mesma. Ah, você não olhou. É que o toque era diferente. Tirando o leite da Garrincha. Agora eu quero ver que vai ser a Vila Rica agora, hein? Olha como é que ela está brigando ali. Ela não, né? Todo mundo implica com ela. Porque ela chegou ontem para o curral. Ela criou ontem. E o bezerro dela, quando foi de tarde, morreu. Vamos ver se ela vai ser braba, hein? Na hora de tirar o leite. É, rapaz, não para não, hein? É, rapaz, não para não, não para não, não para não, não para não. É, rapaz, não para não, não para não, não para não, não para não, não para não. É, rapaz, não para não, não para não, não para não. É porque alguns carros, né? Conseguem abrir, né? Baixa o vidro e entrega as chaves. É. E o outro vai lá e abre. Mas dá para sair pelo vidro da janela também. Dá para sair pelo vidro da janela também. Mas fica ruim, né? Mas elas já estão lá no Calixto já, né? Elas já estão lá no Calixto já. Já. Já pensou no meio da rua ter que sair pelo porta-mala? Ai, ai, ai. Ainda mais mulher, hein? Ah, o Palestina veio de guerra. Palestina veio de guerra, passa aqui também, gente. É, a poeirinha. É a poeirinha do Palestina veio de guerra. Brauna, Brauna, Brauna. O que foi, Brauna? Tu me queres, Brauna? Tu me queres, Brauna? É a mim que queres, Brauna. Com certeza, né, Brauna? Mas eu não posso ir lá, não. Estou ocupado aqui. Cheirando a enxada. E de rapacurral. A Karina querendo bater. Karina, não, bonita. Bonita querendo bater na... Toalha. Só filmando o bicho aí, né? É. Só filmando o bicho. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Vamos lá. Tirando o leite da garruncha, a garrincha, até agora, a garrincha é boa de leite. Tirando o leite da garrincha. Tirando o leite da garrincha. Tirando o leite da garrincha. Vamos lá. Vamos lá. Vem a Vila Rica. 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 Vila Rica.